E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, um vídeo fora de hora, mas vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês a como criar um Skype usando o navegador, tá? Muito simples, olha só. Você vai abrir aqui o teu Google, tá? Eu vou estar deixando o link na descrição pra facilitar, só clicar no link. Bem, o site é esse aqui, vou aceitar aqui. Inclusive, ó, tô logado na conta. Mas deixa eu deslogar pra mostrar pra vocês aí como é que faz. Vai abrir dessa maneira aqui. O que você vai fazer, clicar aqui do lado direito, criar conta. Você vai precisar de uma conta da Microsoft. Aqui você pode criar conta usando um número ou um e-mail. Eu vou usar um e-mail, clicando aqui, ó, usar e-mail. Existe a possibilidade de você criar um e-mail com a conta da Microsoft ou usar um e-mail que você já tenha, tá? Eu vou obter um endereço de e-mail, clicando aqui, ó. Aqui eu vou digitar o nome do e-mail. Coloquei aqui, ó, TM News. Aqui do lado eu posso clicar e posso alterar pra Outlook. Outlook.com, Outlook.com.br e Hotmail.com. Bem, o que eu vou fazer é usar aqui o Outlook.com. Vou clicar aqui em próximo. Tá me dizendo que já tem esse e-mail aqui. Aqui eu posso clicar pra solicitar um do que estão disponíveis. Ou eu posso adicionar mais um número ou outra letra, enfim. Eu coloquei aqui, ó. TM News. Parceria, arroba, Hotmail.com. Próximo. Já adicionou, tá vendo? Aqui eu vou criar uma senha. Posso colocar letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres pra ter uma senha segura. Ok, aqui é a minha senha. Eu vou clicar aqui, ó, pra exibir senha. Caso eu tenha errado alguma coisa. Se tá tudo certo, eu vou marcar. Essa parte também eu desmarco. Pra não receber ofertas de e-mail da Microsoft. E vou clicar em próximo. Aqui eu vou estar colocando o nome e o sobrenome. Próximo. Aqui eu vou estar colocando a data de nascimento. Deixe o país que você reside. No meu caso aqui, Brasil. Vou colocar a data de nascimento. Próximo. Solucione o enigma para saber que você não é um robô. Eu vou dar um próximo aqui. Ele passar pra próxima fase. Escolhi um caracol. Não é nada aqui. Eu vou clicar aqui nessa parte. Próximo. Ó, tá cheio o caracol. São cinco partes, né? E a conta já tá criada. Caso você queira continuar, você dá um sim. Caso não, você clica aqui, ó. Não. Ele vai entrar na conta aqui do Skype. Pelo navegador. Aguarda. Ele vai entrar no Skype pelo navegador web, tá? Aí você vai baixar agora o aplicativo do Skype. Mostra agora. Vou ignorar por enquanto. Coloquei aqui a permissão de... Áudio. Ignorar. Ignorar. Não. Não desejo contribuir. Vem agora pra gente poder ter acesso ao Skype. No aplicativo do Skype. Do lado esquerdo aqui, ó. Baixar aplicativo da área de trabalho. Clica. Você vem pro site aqui do Skype. E aqui você pode baixar. Falando, quero baixar dessa maneira. Quero baixar da outra maneira. Muito simples, ó. Vou voltar. Clico aqui, ó. E eu tenho baixar o Skype para o Windows. Clico. Agora clico. E vai baixar agora o instalador do Skype. Sem ser a Microsoft Store. Ó. Já me mandou aqui na área de trabalho. Aqui no download. E vou iniciar ele. Vou fechar aqui. Vou pegar aqui o instalador. Que tá na pasta aqui download. E vou instalar. Botão direito. Executar como administrador. E aqui o instalador dele. Skype, né. Skype já aberto. Vou clicar aqui em vamos lá. Entrar ou criar. Como a gente já criou. A gente só vai logar a conta. Coloquei o e-mail. Próximo. Coloquei a senha. E entrar. Aqui eu posso escolher uma foto. Tá. Como esse tutorial é um tutorial completo. Vou pegar aqui a foto que eu acabei de visualizar. Tenho aqui uma foto. Coloquei ela como perfil. Clico. Vou aqui na área de trabalho. Seleciono a foto. Clico em abrir. Ó. Formato da imagem. PNG não tem suporte. Só há suporte para JPEG. Ok. Vamos lá. Carregar. Seleciono a imagem. Abrir. Carregou. Continuar. Aqui é para que você possa testar. Se o microfone está funcionando ou não. Tá. Você vem aqui ó. Marca o microfone em questão. Que está adicionado aí ao teu computador. Certo. E faz os testes. Você testa áudio. Faz uma ligação de chamada. Para verificar se está funcionando tudo normalmente. Tá. Cancelamento de ruído. Você verifica aqui se está bota baixo. Se bota alto. Geralmente eu deixo padrão. Continuar. Caso tenha câmera. Seu computador. Ele vai aparecer aqui. Tá. Continua. De fato aqui já foi criado. E aí agora é só você usar. Para adicionar uma pessoa é muito simples. Você vem aqui ó. Clica. Pesquisa pela pessoa. Pesquisei o nome ali. O número do telefone né. E eu achei aqui o Skype. Que eu uso. Clico. E aparece. Tá vendo. É para eu adicionar a pessoa. Mando. Qualquer coisa né. Quando a pessoa aceitar lá o convite né. Do lá. De fato aí o número fica salvo. Aí no Skype. É dessa maneira. E aí. Gostou? Espero que sim. Fico por aqui. E nos vemos em um próximo vídeo. Que eu gosto. E aí.